Oi, meu nome é Maísa e hoje eu vim apresentar pra você a lista de leituras que eu pretendo ler no mês de fevereiro. Antes de começar esse vídeo, você gosta de livros, gosta de listas de leituras, gosta de leituras coletivas? Te faço um convite pra se inscrever no canal. Te peço a gentileza pra curtir, compartilhar, fazer comentários, me seguir nas outras redes sociais. Todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição. Bom, mês de fevereiro é um mês mais curtinho, mesmo tendo um dia a mais, afinal de contas estamos no ano bissexto, mas ele é um mês curtinho, tem carnaval, uma época que eu adoro, então assim, acabo que eu diminuo um pouquinho o ritmo de leitura. Ainda assim, fiz as minhas escolhas. Adoro montar listas de leitura, então eu montei como se fosse um mês normal. Mas acho que vai dar certo, já fiz a divisão das minhas metas, a minha agenda tá prontinha, e bora ver esses livros. O primeiro deles é Assistente do Vilão, da Hannah Nicole, publicado pela Editora Alt. Essa é uma leitura que eu vou fazer pra News da Livraria Leitura, então se você assina a News, vai receber essa resenha em primeira mão. E se você ainda não assina News, eu vou deixar aqui também na caixa de descrição um link pra você assinar. Toda, uma vez por semana vai receber a resenha de livros aí, que tenho certeza que vão deixar a sua lista de desejados maior ainda. Assistente do Vilão é o primeiro livro de uma trilogia, mas dizem que é divertidíssima. E apesar de ser quase, praticamente um calhamaço, a gente tem mais de 500 páginas, eu tenho certeza que vai ser aquela leitura pra me deliciar. Aqui a gente tem uma das viradas, uma das apostas a partir desse ano, que é o foco no vilão. Na verdade, a gente tem feito isso ao longo de alguns livros, né? A gente sempre tem falado do vilão, não aquele vilão de verdade, sabe? Aquele vilão de mentirinha. Então a gente vai encontrar, provavelmente, isso aqui também. Ele é considerado vilão, mas até onde ele vai com essa vilanesa é o que eu vou descobrir com essa leitura. Outro livro da editora Alt é Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Aqui a gente tem o primeiro livro de uma duologia. A Alt já anunciou que vem com a finalização da duologia esse ano. Fizeram uma enquete pra ver qual que seria a cor da capa. Então, assim, todo mundo elogiando a história. Um hype danado ano passado. O segundo livro teve aí entre os vencedores do Goodreads Choice Awards. E eu quero muito fazer a leitura. É uma história de romantasia. Então nós temos dois protagonistas que vão trocar cartas de amor. Num primeiro momento, ela não sabe que é ele quem está enviando as cartas. E eles estão ali no meio de uma guerra de deuses. Tô muito curiosa. É uma leitura do Fantastica. E se quiser ler com a gente, o convite tá aí. As informações aqui na caixa de descrição. Esse livro acabou de chegar aqui em casa. Sim, estou super curiosa porque eu gostei demais de A Paciente Silenciosa. Eu ainda não fiz a leitura do segundo livro do autor, que é As Musas. Mas a leitura da vez vai ser A Fúria, do Alex Michelidis, publicado pela editora Record. Meu nome é Elliot Chase e vou contar uma história diferente de qualquer outra que você já ouviu. Levando em consideração o que o autor fez com A Paciente Silenciosa, Estou super curiosa pra saber como é que vai se desenvolver esse novo thriller do autor. Outro thriller, mas agora com uma pegada de ficção científica, É Lugar Errado ou Hora Errada, da Guilherme McCallister, publicado pela editora Record. Eu fiquei super curiosa por conta da premissa. Uma mãe vai ver o filho cometer um assassinato. Ela vai tentar impedir, mas ele vai acabar sendo preso. Quando ela volta de toda essa confusão, ela volta pra casa, vai dormir, E acorda no dia anterior a esse crime. E aí toda manhã que ela acorda, ela acorda dias antes do crime, meses antes do crime, anos antes do crime. E ela sempre tentando entender como que vai evitar que o filho chegue naquele ponto. Assim, a premissa é incrível. É um livro bem curtinho pra se passar em anos. São 350 páginas. Mas estou bastante curiosa. E em breve venho contar pra vocês o que eu achei dessa história. Eu gosto muito dos romances da Brittany C. Sherry. Na verdade, eu lembro de ler muitos romances dela no início. Mas faz muito tempo que eu não encontro as histórias dela. Comecei a achar um pouco carregadas no drama. E estavam muito, assim, dolorosas. Até que veio o encontro com Holly. Que vem, inclusive, nessas capas. Nessa tendência de capa fofinha. E que tem uma pegada ali muito com a cara do Natal. Mas eu recebi bem depois do Natal. E, assim, romance, uma comédia romântica, sempre cabe em qualquer meta literária. Então, coloquei essa comédia romântica da Brittany C. Sherry. De inimigos a amigos, de amigos a amantes. O Encontro com Holly é a primeira comédia romântica da autora. Como eu gosto da escrita dela. Só tava achando que o drama tava me pesando. Acredito que aqui, numa comédia romântica, eu vou me deliciar. É o que eu tô esperando pra essa história. O Problema dos Três Corpos, de Sin Chiu Liu, publicado pela Editora Suma. É o primeiro livro de uma trilogia de ficção científica. Que a adaptação já tá aí. É uma história que dizem ser muito difícil. A gente tem aqui alienígenas que vão chegar na China. Por volta de 1960. Uma crônica da marcha humana em direção aos confins do universo. Uma clássica história de ficção científica no melhor estilo Arthur C. Clarke. Um jogo envolvente em que a humanidade tentura perder. É uma história, uma leitura coletiva lá do Loucos por Leituras Conjuntas. Nós já começamos. Mas ainda dá tempo. Se você tiver interesse, bora conversar. Porque ficção científica é um prato cheio pra leitura coletiva. Agora um romance de época. O Escândalo da Sufragista. É o quarto livro da série. Os Excêntricos. Da Courtney Milan. Publicado pela Editora Arqueiro. Aqui a gente vai ver uma protagonista. Que tá envolvida com o movimento sufragista. E parece que o protagonista. Ele vai acabar se aproximando dela. Pro seu plano de vingança. Então são o Edward e a Senhorita Free Marshall. A protagonista já apareceu em livros anteriores. E assim. Eu gosto muito dessa coisa. Desse movimento sufragista. Conhecer um pouco mais. A autora. Ela sempre tem essa pegada histórica. Aí pros seus livros. Eu gosto muito. Então ela já falou da questão dos trabalhadores. De jornada de trabalho. Ela falou um pouco sobre ciência. Sobre o papel da mulher na ciência. Imagina se agora. Às vezes a gente ainda tá falando disso. Imagina isso lá no final do século XVIII. Início do século XIX. Tô super curiosa. E é o último livro. Tem dois contos. Que inclusive estão disponíveis. Através da Amazon. De qualquer maneira. Vou encerrar a série com o Escândalo da Sufragista. Eu com o perfil Porquê Leio. Junto com o Clube do Livro BH. Nós elaboramos uma leitura coletiva. Que seria de uma viagem pelos continentes. Então nos meses de fevereiro. Março, abril, maio e junho. Nós propusemos desafios. Para cada um dos continentes. O primeiro continente. É justamente a Europa. A ideia era ler um clássico. De um autor que fosse do Reino Unido. E de uma história que já tivesse adaptação. Eu escolhi Senhor das Moscas. Do William Golding. Publicado pela Alphaguara. Eu realmente gosto mais. De fazer a leitura de clássicos. Junto de outras pessoas. Porque vai dando uma mão a outra. Tem livros que são mais complicados. Tem livros que vão despertar discussões. Assim, interessantíssimas. E fica aí o convite. Agora uma releitura do Fantastic Eye. Uma releitura minha. Uma leitura coletiva do Fantastic Eye. Uma tocha na escuridão. Da Saba Tahir. Publicado pela Verus. O segundo livro da série. Nós terminamos o primeiro livro recentemente. Já vamos fazer a leitura do segundo. E já programamos o terceiro e o quarto também. Para mim é uma releitura. Uma fantasia. Que tem uma pegada em uma parte ali do Oriente. Então foi incrível voltar a encontrar a Laia. O Elias e a Áquila. São três personagens assim. Com uma luta, sabe? São histórias carregadas de problemas. Eles estão sempre tentando buscar a paz. Para eles próprios. E para os seus povos. Mas é uma luta em glória. Porque eles estão indo contra um grande exército. E contra um poder aí milenar. Que eles vão descobrindo aos poucos. Então uma tocha na escuridão. Fica aí o convite. Se você ainda não leu. Se quiser fazer a releitura com a gente. Já sabe, né? Só procurar a gente no Fantastic Eye. Também iremos ler no Fantastic Eye. Coração de Tinta. Da Cornelia Flank. Publicado pela editora seguinte. É o primeiro livro de uma trilogia. A gente pretende ler todos os três livros. Eu ainda não vi o filme. Esse aqui tem um filme antigo já. Mas eu não vi porque eu queria fazer a leitura do livro. Dizem que é uma delícia. Uma história mais jovem. Mais assim, bem parruda. Bem quase um calhamaço. De qualquer forma. Chegou a minha vez de conhecer Coração de Tinta. Eu conheço a escrita da autora só mesmo por conta de O Labirinto do Fauno. Então vou conhecer agora uma escrita dela solo. E se quiser ler com a gente, já sabe. Outra leitura que eu pretendo fazer no mês de fevereiro. Junto com o Clube de Leitura Fantastic Eye. É Casa de Chama e Sombra. O terceiro livro da série Cidade da Lua Crescente. Estamos assim polvorosa. Porque o final do terceiro livro deixou a gente com uma série de teorias. Então assim, realmente é uma leitura que eu estou aguardando bastante. Eu ainda não estou com o livro em mãos. Ele deve estar chegando para essa semana, semana que vem. A ideia é começar a fazer a leitura dele no dia 12. Então vai ser uma leitura coletiva do Fantastic Eye. E também do Loucos por Leituras Conjuntas. Se você tiver interesse em qualquer um dos dois livros. E tem gente que entra nos dois. Porque conversar sobre uma história que a gente gosta muito é sempre bom. Então eu fico com o convite mais uma vez. E vocês já viram que leitura coletiva realmente é uma coisa que me atrai muito. Não é à toa que eu criei junto com a Juliana o Fantastic Eye. Estou sempre entrando em outras leituras coletivas. A gente tem o Deu a Louca nos Encalhados. Tem o Loucos por Leituras Conjuntas. Eu acho que ler coletivamente é uma experiência que a gente tem vivenciado cada vez mais. E que para mim funciona muito bem. Tem hora que eu gosto de ler livro sozinha. Comédia romântica funciona super bem ler sozinha. Mas histórias que enchem a gente de teorias. Ah, eu adoro conversar com outras pessoas. E também adoraria conversar com você aqui pelo canal. Bora conversar? Me fala quais são os livros que você pretende ler em fevereiro. Se tem alguma leitura coletiva que você pretende fazer. Alguma dica de leitura. Bora conversar. Um comentário que você deixa aqui ajuda muito com os números do canal. Esse é um canal em crescimento. Então bora comentar. Bora conversar. Bora trocar figurinhas. Lembrando que eu vou deixar o link de compras na Amazon. Para esses livros aqui na caixa de descrição. E também tem o meu cupom de desconto no site da Livraria Leitura. Que é maísa10. Comprando qualquer coisa lá no site usando esse cupom. Você tem 10% de desconto. Desconto é sempre bem vindo. Muito obrigada. Se assistiu até aqui. Te desejo ótimas leituras. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.